Meu coração é um cofre Que a porta tem mil segredos Mas escancara no toque Nas digitais dos seus dedos Meu coração é um cofre Que a porta tem mil segredos Mas escancara no toque Nas digitais dos seus dedos Tem um tesouro guardado aqui no meu peito Um amor incontrolável cheio de desejo Um encontro só eu e você Uma história pra gente escrever Cheia de delícias e prazer E quando vejo amor eu fico tremendo Eu acho que estou gostando, querendo Ficar, casar, ter filhos com você Pra sempre te amar em cada amanhecer Meu coração é um cofre Que a porta tem mil segredos Mas escancara no toque Nas digitais dos seus dedos Meu coração é um cofre Que a porta tem mil segredos Mas escancara no toque Nas digitais dos seus dedos Nas digitais dos seus dedos É caninana do forró Maravilha! Mil segredos Não é um cofre Que a porta tem mil segredos Mas escancara no toque Mas escancara no toque Nas digitais dos seus dedos Meu coração é um cofre Que a porta tem mil segredos Mas escancara no toque Nas digitais dos seus dedos Tem um tesouro guardado Aqui no meu peito Uma mão incontrolável Cheio de desejo Um encontro só eu e você Uma história da gente escrever Cheia de delírios e prazer E quando E quando Me vejo o amor Eu fico tremendo Eu Acho que estou Bastando Querendo Ficar Casar Ter filhos com você Pra sempre te amar Em cada amanhecer Meu coração é um cofre Que a porta tem mil segredos Vai se escancara no toque Nas digitais dos seus dedos Meu coração é um cofre Que a porta tem mil segredos Vai se escancara no toque Nas digitais dos seus dedos Poetas do Brasil Aquele abraço especial Obrigado pela presença de vocês Obrigado pela parceria de canções Lindo e maravilhosas Tamo juntos Caralho Muito obrigado Por amar Porque vi